Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa fantasia aqui, a fantasia do Barney Freestones. Olha só, uma peça rápida e fácil de fazer. E hoje eu estarei fazendo ela aqui no nosso canal. Bora lá, então, fazer essa peça. É rapidinho. Vocês vão amar fazer essa peça. Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Vem comigo, mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora fazer a nossa fantasia do Barney Freestones. Então, vamos lá. Vamos precisar de dois velcro, tá? Aqui, aqui, setinho azul, tá? E aqui, setinho laranja, ou esse que eu tô usando é tactel laranja, tá? Essa estampa vai pra vocês também, tá? Pra você estar sublimando, caso vocês não achem a... Vocês não achem o tecido estampado, vai a estampa pra vocês. Daí, vocês cortam e coloquem conforme vocês acham melhor, tá? Aqui, eu coloquei, eu estampei, né? Fiz a sublimação. Então, bora lá. Esse molde aqui, você vai cortar duas vezes dobrado, é a gravata. Esse aqui, duas vezes dobrado também, faz parte da gravata. E essa parte aqui, duas vezes dobrado, laranja, tá? Vamos começar, então. Vamos começar com a gravata. Avês com avês, direito com direito. Vamos juntar aqui as nossas peças. Vamos começar com a gravata. Vamos começar com a gravata. Vamos começar com a gravata. E virar a nossa peça. Vamos começar com a gravata. Ficou assim, reserva. Vamos pegar esse molde aqui, da gravata. Juntar um no outro também. Juntar um no outro também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar o nosso corpo. Aqui é o meio do nosso corpo, vamos colocar a nossa gravata aqui. Aqui é o meio do nosso corpo. 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 Para a gente pregar o forro. Aqui é o meio do nosso corpo. Aqui é o meio do nosso corpo. Ficou assim. Agora, vamos pegar o forro. E vamos pregar o nosso forro. Aqui é o meio do nosso corpo. 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 por tudo, só vai deixar aqui sem costurar, porque a gente vai virar a nossa peça por aqui, tá? Então, bora lá. Então, bora lá. Então, bora lá. Então, bora lá. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A gente já vai aproveitar pra fechar essa parte aqui Que a gente deixou pra virar a peça Então a gente vai colocar pra dentro aqui Espontando Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto